Mais um Minuto Popcorn está no ar! Seguinte pessoal, sejam todos bem vindos aqui ao Minuto Popcorn 25 Sou eu aqui Guilherme Cristóvão indicando Hoje os filmes são antigos, dá mais de 10 filmes aqui para você ver com certeza Mas, eu tenho certeza que você vai curtir bastante Sempre tem aquele filme que todo mundo viu por mais que seja velho, mas você não viu E pode ser que seja um desses daqui, tá bom? Primeira indicação é Shrek 1, 2 e 3 Shrek é um conto de fadas invertido, sempre vale a pena ver de novo Shrek traz boas gizadas, é um filme família É um filme que mostra que é importante o que você tem dentro do coração Não importa se você é feio como um ogro, se você é um monstro como um ogro Mas, é importante o que você tem dentro do coração, é isso que cativa as pessoas, é isso que move o mundo Beleza? Essa é a primeira dica aí, Shrek 1, 2 e 3 A segunda indicação então, é a sequência Marvel Homem de Ferro Que dá uns 8 filmes É Homem de Ferro 1 Homem de Ferro 2 Vingadores Vingadores... aí tá, não É Homem de Ferro 3 Vingadores Aéreo de Ultron Capitão América Soldado Invernal Vingadores Guerra Infinita E Vingadores Ultimato Se você ver todos esses filmes Você vai ver a transformação do Tony Stark Que é o cara Que vai de um cara egoísta Filho de papai, riquinho Para um cara que é capaz de dar a vida Pela humanidade E por aqueles que ele ama Então você vê a evolução de uma pessoa E é isso que a aprovação do dia a dia Por mais que nós não sejamos super heróis Mas é isso que a aprovação do dia a dia As coisas, as tribulações Até mesmo o pecado nos desafia Para que nos deixemos É uma vida de orgulho e de egoísmo Para uma vida de abnegação e de amor É isso aí pessoal, essas são as indicações de hoje Vale a pena você conferir Você ver todos ou ver alguns aí Fica aí minha dica Gostou das indicações? Dá o like aí Comenta aí o que você achou das indicações E se você quiser dar alguma indicação Quem sabe a gente aproveita aí nos próximos vídeos Quer mais indicações? Gente, estamos no Minuto Popcorn 25 Tem várias indicações aí nos outros vídeos Pode aí conferir, tá bom? Não se esqueça de se inscrever Você que não se inscreveu ainda No Canção Nova Oficial E ativar o sininho, beleza? Deus abençoe você Fui!